Oi galera! Oi! Bem-vindos ao canal Família Nery! Estamos aqui gravando esse vídeo agora, se você está vendo esse vídeo, acredito que você já vai, a gente já está em Portugal, é uma novidade aí que estava, uma surpresa que eu estava querendo mostrar para vocês, é a nossa mudança, né, repentina assim, não tão repentina, mas assim, uma novidade, né, para todo mundo, né? Que fazia tempo que a gente já estava estudando para vir para Portugal, e graças a Deus a gente concluiu, Deus abençoou, né, a gente começou com nossos planos ano passado, mas aí nos próximos vídeos eu vou fazer um novo vídeo informando a vocês, dando dicas também, como foi a nossa viagem, nossa imigração, vai ter novidades também, porque eu vivo com uma documentação nova, né, de Portugal, que é o novo visto, então, isso aqui é só um takezinho de um vídeo, né, a gente gravou para a gente falar aí para vocês, quem é da nossa família, nossos amigos, que ainda não sabem que a gente está viajando, né, e dizer a vocês que, é... Se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho, não desista, persista, né, e assim, quando vêm as dificuldades, você ore, peça a Deus que Ele é capaz de tudo, nós somos, graças a Deus, nós somos cristãos, né, Nós somos evangélicos, graças a Deus, né, e Deus já vem abençoando a nossa vida, então, esse é só um takezinho do vídeo, né, do que vai vir pela frente, eu peço a vocês, que vocês acompanham, deixem o joinha aí, a gente vai gravar um pouco da nossa viagem, né, a gente está em Camaragilho, é uma cidade vizinha aqui de Recife, Pernambuco, a gente está saindo daqui a algumas horas, para ir para o aeroporto, a hora do estando passou, a gente vai gravar, né, alguns trechos do caminho aí, né, da nossa família que vai se despedir da gente no aeroporto, e fiquem aí, ligadinhos, que vem novidade, muita novidade por aí, para vocês. É, como eu falei nos outros vídeos, né, e falei, tipo, no Instagram, né, que eu tenho o Instagram de trabalho, ele também tem o Instagram dele, a gente também vai estar postando o nosso dia a dia lá, e vai estar fazendo um vídeo aqui, de tudo, né, de como começou o planejamento, que veio muito da parte dele, né, mas a gente vai estar contando tudo em outros vídeos, certo? Vamos estar fazendo o vídeo também, de como ele fez toda a preparação do visto, a procura de trabalho, ele vai estar fazendo, explicando que ele, em termos de documento, de outras coisas, tudo foi ele, tudo foi ele, certo? Eu só aceitei, e tô indo, né, ele é empresário, eu também, eu trabalho com alugamento de unhas em gel, sou manicure também, e ele trabalha na área de vidro e de alumínio, né, Então, é o que a gente vai procurar lá, e a gente vai procurar fazer vídeos, e tudo que vocês tiverem, tipo, de dúvida, de todos os vídeos que a gente for fazendo daqui em diante, vocês deixem os comentários, pergunte, curta, se achar interessante os próximos vídeos, enviem para outras pessoas que têm esse sonho também de ir para Portugal, siga o Instagram da gente também Vou deixar aqui, na descrição do vídeo, os dois links do meu Instagram e do Instagram dela Eu queria fazer um vídeo, tipo, já vim gravando, para ele montar um vídeo e postar uma coisa bem legal para vocês, tipo, mas aí ia ser quando, tipo, de repente, lá em Portugal, mas aí não ia ficar legal, então a gente resolveu fazer esse Só para deixar vocês, tipo, curiosos, né, querendo ver mais coisa, mas acompanhem nossos Instagram, que a gente, assim que conseguir internet lá, a gente vai estar postando, falando, fora os vídeos que a gente vai tentar se empenhar em fazer Lembrando que vídeos, na realidade da gente, tá? Porque a gente vê muitos vídeos, muita gente criticando, YouTube, isso, aquilo, a gente não quer isso, a gente quer passar o que para a gente foi legal e deu certo Sendo que cada um vai ter sua experiência, tá, gente? Não quer dizer que a gente vai estar vendendo coisas para o povo assim, 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 sabe? A gente vai falar sempre e vai falar, é mais para falar como foi com a gente e dar dicas de como a gente fez e você pode tentar fazer Só que tem gente que cada pessoa vai ter a sua realidade, certo? Chegando em Portugal, como a gente vai descobrir a da gente ainda? A gente sabe dos pós e do contra Mas a gente ainda vai descobrir e é sobre isso o canal que a gente quer passar para vocês, tudo que venha acontecer Tudo que a gente possa estar indicando para que vocês tentem também E quem tem esse sonho para realizar, tente e não desista Por mais que para um não deu certo, o outro vem que ele pique a ponto dele A gente só vai saber tentando e é o que a gente vai estar fazendo a partir de hoje Hoje a gente vai estar saindo aqui do Brasil e vai estar chegando lá pela partir da manhã Creio que umas 10 horas, né? É Aí vai ter o processo da imigração ainda, né? Que é um vídeo que eu quero trazer para vocês, que para mim vai ser tudo muito novo E como eu não sei muita coisa em questão de documentação, essas coisas, porque tudo que ele está fazendo é ele Eu vou tentar fazer o básico e ajudar, né? No que der para lembrar, nos próximos vídeos falando em documentação E sobre minha área, vou estar querendo falar muito sobre minha área também aqui para vocês E tanto lá no meu perfil, tá? Então vocês acompanham o perfil da gente, curtam aqui também, sempre deixem um like para a gente Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda aí a gente nesse novo projeto E se você quiser saber como foi a nossa imigração, com um novo vídeo para o que eu trabalho Fique aí ligadinhos e acompanhe Tchau 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 Tchau